Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre como cuidar bem da saúde dos pés. Galera, os pés eles fazem parte do nosso corpo, eles estão lá embaixo, mas eles fazem parte do nosso corpo. E os pés eles são amados por um, odiados por outros, mas enfim, o que vale você ressaltar aqui é que tem a galera que ela te analisa pelo seu pé. Então o seu pé pode dizer muita coisa sobre você e como ninguém quer ser mal interpretado e mal analisado, bora cuidar desse pé aí. É o seguinte, o maior vilão do nosso pé são os fungos e as bactérias. E os fungos e as bactérias elas se alimentam e elas se reproduzem em lugares úmidos e quentes. E elas se alimentam de pele e suor. Ou seja, os nossos pés são os lugares perfeitos e pra elas se reproduzirem, ficarem ali. Por quê? Por conta do suor, a gente acaba ficando com o pé úmido e acaba, né, porque a gente tá andando fechado com o sapato, acaba ficando quente, então fica quente e úmido e a pele no que fica úmido ali tem a pele do pé, enfim. É tudo que os fungos e as bactérias precisam pra se reproduzirem, aí trazendo pra realidade. Fungo e bactéria é o que vai te dar a micose no pé, micose entre os dedos, micose na sola do pé, micose na unha e é o que vai dar o chulé também. Então se liga, fica tranquilo, fica de boa que nesse vídeo aqui eu vou te dar 5 cuidados práticos que você pode fazer e que já vai melhorar muito ou até mesmo resolver o seu problema de chulé ou de micose nos pés. Primeira dica, alternar o uso do calçado fechado. Se você usa calçado por um período muito longo do seu dia, sei lá, você vai trabalhar ou você vai pra faculdade, ou você vai pra escola, enfim, se você usa o seu sapato num período muito longo, não tô dizendo, sei lá, você vai pra faculdade, sei lá, você vai pra faculdade, fica 3 horas na faculdade e volta. Isso não é um período muito longo. Período muito longo que eu tô dizendo aqui são de 5 horas pra lá. De repente você vai pro colégio, mas no colégio você vai pro curso e aí do curso você vai pra sei lá mais aonde, enfim, aí é um período muito longo que você fica com o calçado fechado. E aí por que que é importante você alternar o uso do calçado? Alternar que eu digo é você ter 2 sapatos. Vamos lá. Porque como eu falei aqui, os fungos e as bactérias, elas se reproduzem em lugares úmidos e quentes e elas se alimentam de umidade, de suor e de pele. Então, se você tá com o seu calçado, você usou o seu calçado hoje o dia inteiro, sei lá, você passou 8 horas com ele no pé, no que você chegou em casa, você tirou, cara, o seu sapato ele fica úmido ali do suor que você, né, soltou o dia inteiro no seu pé. Então, de um dia pro outro, na noite que você dorme, não é o tempo suficiente pros seus calçados secar, respirar, que a gente fala. Então, pra isso, é interessante você ter mais de um par pra você cada dia você usando um e você não criar ali uma estufa pra ficar alimentando os fungos e as bactérias do seu pé. Então, de repente, a causa do seu chulé pode ser essa. Se você tá, sabe, sempre usando o mesmo calçado, aí você usa durante 7 dias na semana, de segunda a sexta, e o seu calçado só fica respirando lá sábado e domingo, e aí na segunda você volta a usar ele. Então, ele, durante a semana, ele não tem o tempo suficiente que ele precisa pra secar. Então, por isso, é interessante você alternar, você ter dois pares pra você usar pra trabalhar. Cada dia você vai pro com um, ou se você vai pro colégio, você vai pro colégio e emenda em vários cursos, enfim, fica mais de 5 horas com o sapato, com esse calçado fechado no pé, aí também é interessante você ter dois pares ali pra cada dia você usando um. Segunda dica, deixar o seu calçado respirar. Deixa o coitado respirar. O que que é isso, deixar? Eu já falei um pouquinho aqui na primeira dica. Que é você deixar o seu calçado secando. E aí, secando, que eu digo, não é que você vai pendurar ele no varal, não. Você vai deixar ele num lugar arejado. Então, se a sua sapateira é fechada, sabe, aquela sapateira de armário que você coloca tudo e fecha ali, ele não vai conseguir respirar ali dentro. Então, o seu suor ali no seu sapato não vai evaporar. E aí, isso tem dois problemas. O primeiro é o que a gente tá falando aqui, a saúde dos seus pés. Se o seu sapato, quando você for colocar ele de novo, ele ainda tiver úmido, né, aquela umidade vai continuar. Se você já tiver com alguma micose no pé, ou se você tiver com chulé, isso só vai virar uma bola de neve. Porque se você tira o calçado, bota na sapateira, depois você pega ele de novo e coloca, você não deixou ele respirar, você não deixou ele secar, você vai tá fazendo uma estufa ali pra fungo e ali dentro. E isso, às vezes, acontece pra quem tem micose na unha. Micose na unha, às vezes, é quando a unha em cima começa a esfarelar, ou sua unha fica muito grossa, ou ela começa a quebrar no meio. E isso é por conta de fungo. E aí, existem várias formas de você tratar isso, mas uma dessas coisas é você ter esse cuidado com o seu calçado. Você não ficar colocando o calçado úmido. E aí, você deixar ele respirar. Isso se a sua sapateira for fechada. Eu falei que eram dois casos, né? Antes de passar pra outra situação, é o seguinte. A primeira questão é essa, né? Pra saúde dos seus pés. A segunda é pra você fazer o seu calçado durar mais tempo. Porque conforme o seu calçado vai ficando úmido e você não deixa ele secar, ele começa a se danificar de dentro pra fora. E ele começa a ficar aquele calçado, sabe? Todo troncho, todo esquisito, porque ele tá úmido direto. E aí, a umidade ali, ele vai apodrecendo de dentro pra fora. Então, por isso, é interessante você deixar o seu calçado respirar. Os dois motivos. Pra saúde dos seus pés e pro seu calçado durar mais. Isso se a sua sapateira for essa fechada que eu falei. Mas se a sua sapateira é num lugar arejado, de repente tem gente que às vezes faz a sapateira, tipo, na área de serviço e aí são várias prateleiras e coloca ali, perfeito, tá ótimo. Então, você já guarda o seu sapato respirando. E isso tá ok, beleza? Então, é isso. A segunda dica é deixar o seu calçado respirar. Terceira dica é limpar e hidratar os pés. Não adianta fazer essa cara aí de que isso é frescura, isso é palhaçada. Galera, bora vencer isso daí, beleza? É a sua saúde, é o seu corpo. De nada adianta você ficar de frescura e de palhaçada aí pra se cuidar e ficar aí com o pé todo cheio de pereba, fedendo, com chulé. A frescura é sua de não cuidar, beleza? Então, vamos lá. Limpar o pé, isso é básico, né? Não preciso falar isso. Você vai tomar banho, você não esquece que você tem um pé e que você precisa lavar esse pé. Então, você lava o pé, lava entre os dedos, passa o sabonete lá, limpou tudo direitinho, beleza? Então, seu pé está limpo. E aí, agora vamos pra segunda parte. Como eu falei aqui, os fungos e as bactérias, elas se alimentam de pele. Então, a gente precisa a pele morta, no caso, né? Porque pele a gente tem no corpo inteiro. Então, eles se alimentam de pele morta. Então, vamos resolver esse lance da pele morta. Como que a gente resolve isso? Tem duas situações. Uma é lixando, mas lixar o pé, sabe? Lixar a sola do pé pra tirar essas peles mortas. Mas, alguns dermatologistas afirmam que isso não é legal você lixar o pé porque você cria um ciclo vicioso no seu corpo. Por quê? Você lixa, o seu corpo entende que ele precisa produzir mais pele. E aí, ele vai produzir mais. E aí, você lixa, ele produz mais. Enfim, isso vai virar um ciclo ali vicioso de você lixando o pé eternamente aí. Eternamente, que eu digo não na mesma situação. Mas, tipo, você tem que ficar lixando o pé de tempo em tempo. porque vai ficar criando muita pele ali e vai ficar pele morta. Então, a melhor solução, de acordo com alguns dermatologistas, é você hidratar o pé. Porque você hidratando o pé ali, você não deixa a sua pele morrer. E aí, ter que lixar o pé. Ficar aquele pé grosso, de pele morta ali, de você ter que lixar. Então, hidratar o pé é a melhor opção. E aí, galera, não é um bicho de sete cabeças. Não é nada muito difícil. Você não vai... Enfim, você não vai deixar de ser homem por causa disso. Galera, é muito mais além. Beleza? É o seguinte, é só você ter um hidratante do lado da sua cama. Todo dia, antes de dormir, quando você for deitar na cama, você passa o hidratante ali na sola do pé. Tá resolvido. É só isso. Beleza? Você não vai morrer por causa disso. E o importante é, não passa entre os dedos. Você vai passar só na sola ali do seu pé. Por quê? Você passar entre os dedos, vai ficar o quê? Úmido e quente. E a gente já aprendeu que bactéria e fungo gostam de lugar úmido e quente. Então, não passa entre os dedos. Você vai passar na sola do pé, vai passar nas pontas do dedo ali, mas você não vai, sabe, passar entre os dedos. Beleza? Resolvido? Ok. Tabu quebrado. Bora limpar e hidratar esse pé aí. Quarta dica, cuidar das unhas. Cara, cuidar das unhas é a coisa mais fácil que existe. É só você manter as suas unhas cortadas e limpas. Pra você manter elas cortadas, é só você usar um cortador de unha. E pra você manter a sua unha limpa, você pode usar tipo uma escovinha de nylon que vende em qualquer farmácia. Ou você pode usar a própria ponta, o cortador de unha, ele tem... A maioria dos cortadores de unha tem isso, né? Uma partezinha ali que é pontuda. E aí você pode usar ali pra limpar os cantos da unha. Mas a unha do pé, que é o que a gente tá falando, na mão não acontece tanto isso, dependendo do que você trabalha no caso. Mas a do pé, acaba que às vezes fica pelinho de meia ali. Se você tem a unha ali, os cantos fundos ou unha encravada, eu tenho as unhas fundas, o canto do pé, ela é funda, do dedão. Então assim, eu tenho que tá sempre limpando, porque vai ficando tipo pelo de meia. E aí vai ficando ali sujo. Então a gente tem que limpar isso daí, porque se vai ficar sujo, vai acumular ali fungo, bactéria, umidade. E aí é todo aquele ciclo que a gente já conversou aqui. Então manter as unhas limpas. E uma dica aí, se você tem tendência a ter unha encravada. Duas dicas pra você é a seguinte. A primeira dica é você manter suas unhas curtas. Por quê? Você ter que ficar com a sua unha do pé comprida, do que você colocar sapato fechado, isso é um convite pra unha encravada. Porque a sua unha comprida vai ficar batendo ali no sapato, conforme você anda, sabe? Você vai fazendo movimento pra andar, a unha vai batendo ali no sapato, e aquilo vai empurrando e vai fazendo a sua unha ficar encravada. Então manter as unhas do pé curta, isso vai te ajudar a não ter unha encravada. Outra coisa é você evitar sapato de bico fino. Porque no que o bico é fino, vai imprensando os seus dedos, vai imprensando a sua unha e também vai acabar encravando ela. Então dá preferências aí, a preferência a sapato de bico largo ou sapato de bico redondo, porque isso não vai acontecer. Quinta e última dica, eu já falei dela aqui no canal, que é você usar meia. Galera, não existe usar sapato fechado sem meia. Esquece isso. É uma parada que você nunca deve fazer. Por dois motivos. Vamos lá. O primeiro motivo é danificar o seu sapato de dentro pra fora, porque, como eu falei, nosso pé vai suando. E se você está com a meia ali, a meia vai retendo um pouco do suor ali do seu pé. Então não transfere todo esse suor pra dentro do sapato. E isso vai ajudar o quê? O seu sapato não danificar e não estragar tão rápido. A gente gasta dinheiro, investe num sapato legal e aí ficar usando ele sem meia e você ir danificando o seu sapato de dentro pra fora não faz o menor sentido. Então o primeiro ponto é esse, danificar o seu sapato. Agora o segundo ponto, que é o que a gente está falando aqui, que é a saúde dos seus pés. É o seguinte, você usar o sapato sem meia, você vai deixar mais suor dentro do seu sapato. Então quanto mais suor ali, mais tempo você vai ter que deixar o seu sapato respirar pra você não criar nenhuma estufa de fungo e bactéria. Então você precisa usar a meia por conta disso. Porque no que você usa a meia, você está suando. Gente, a gente sua, tá? O pé sua. Por mais que você não perceba e ache que não, mas você sua, então você está usando ali. Conforme você tirou o sapato, você tirou, a maior parte do suor está na meia. E aí não adianta nada você usar a meia e usar aquela mesma meia um mês. Não é isso? Você tem que trocar essa meia com regularidade. Então você tirou, a meia suou, já está muito suado, foi um dia, sabe, que você andou muito. Você troca essa meia. Então você bota ela pra lavar e depois quando for usar, você pega outra. E com isso, você não vai transferir tanto suor pra dentro do seu sapato, beleza? Então a quinta dica é usar a meia e trocar a meia com regularidade, beleza? E aí vai o bom senso. Eu não estou dizendo pra você, sei lá, você botou o tênis, o sapato, foi ali no cinema e voltou, tipo, coisa de, sei lá, uma hora, duas horas, sei lá, um filme, e aí você já tem que trocar e botar outra meia. Não é isso que eu estou querendo dizer. mas é o lance de você usar o bom senso ali. Você usou, você suou a sua meia ou mesmo que você não tenha percebido que você suou, mas sei lá, você passou cinco, seis horas usando o sapato, cara, você precisa botar essa meia pra lavar e quando você for usar o sapato, você vai pegar uma outra meia, beleza? Então é isso. Essas foram as cinco dicas pra você ter uma boa saúde dos seus pés. Espero ter te ajudado. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!